Olá, meu povo lindo e abençoado, que maravilha ter vocês por aqui, vocês estão bem? Sim, esperamos em Papai do Céu que estejam todos em paz, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a este vídeo, você chegou no canal Andréia e Andréia na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. E o vídeo de hoje é um vlog no qual vocês irão acompanhar a nossa ida ao supermercado, fazer a nossa compra de reposição. Se você gostar desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like de presente pra gente, de se inscrever no canal, de comentar e compartilhar com quem vocês conhecem. Então, sem mais delongas, bora pro vlog e que Papai do Céu abençoe a todos vocês! Tchau, tchau! 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 Bom, meus amores, chegamos em casa, já descarregamos a compra, já mostrei pra vocês o valor e agora eu vou mostrar os itens que nós compramos. Vamos começar por aqui, ó. Arroz integral, compramos 5 quilos soltos e compramos um fardo fechado também. Um pacote de colorífico de 1 quilo. Cinco pacotes de flocão. Três pacotes de farofa tradicional, de 400 gramas cada um. Três pacotes do biscoito integral cereale. Nessa caixa aqui tem dez pacotes de coxa e sobrecoxa de frango. Aqui tem uma caixinha de ovo de codorna. E aqui tem quatro bandejas de ovo. Cada bandeja contém 20 unidades. Aqui tem três pacotes de torrada integral. Aqui cinco embalagens de café solúvel. Dessa vez nós não compramos o vidro, compramos o sachê de 40 gramas. Dois pacotes de 500 gramas de milho de pipoca. Dois pacotes com 12 unidades de papel higiênico. Duas embalagens desse iogurte, pence zero. Dois pacotes de 600 gramas do biscoito rancheiro, rosquinho de coco. Dez embalagens desse biscoito salpete. Um pacote de 200 gramas do biscoito de povilho. Um fardo do feijão carioca que caldo. Uma mostarda de 950 gramas. Um óleo de milho. Um óleo de soja. Três embalagens de molho de pimenta. Cinco litros do leite desnatado. Dois pacotes com 30 unidades cada um. Desse absorvente noturno. Cinco litros do amaciante urca. Desodorizante de ambiente. Que vem o aparelho e o refil. Sete unidades da esponja multiuso. Três pacotes de guardanapos de papel. Pacote contendo 100 toalhas de papel. Uma bucha vegetal para banho. Um antitranspirante feminino. E um antitranspirante masculino. Um antitranspirante aluminio. Leite a esponja. E um antitranspirante emocional. Um antitranspirante monter, um antitranspirante 801. Um antitranspirante función. Um antitranspirante sympa. Um antitranspiranteließ. Um antitranspiranteкт. Três pacotes em pal Brain. Um antitranspirantethirds trorado. Tais um antitranspiranteMONT. Se inscreva no canal 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 De fazer aquele comentário carinhoso Aqui embaixo E de compartilhar Para que nós possamos alcançar O máximo de pessoas Fiquem todos com ele Abraçados e protegidos E até o próximo vlog Tchau Se cuidem Amamos você E amamos a sua alma E aí E aí